Olá pessoas lindas, amadas, meu coração, começando mais um vídeo aqui no canal E hoje, gente, vocês estão me vendo, ó, caminhando É isso aí, gente, segunda-feira, tá? Vocês estão vendo esse vídeo quase em tempo real Segunda-feira, são 7h10 da manhã e eu estou caminhando aqui, ó Nessa avenida da cidade, né, gente? Já acordei a segunda-feira com o pique total pra semana E é isso aí, gente, já amanheço com o foco total Que eu vou vencer mais uma semana e assim eu tenho ido Já foram 9kg eliminados, né? Menos 9, graças a Deus Então é isso, né, gente? Sigo com muito foco, com muita decisão Porque quando a gente sabe onde quer chegar, né, gente? A gente consegue alcançar os nossos resultados Então é isso, sigo com muita firmeza, gente, tá bom? Se você gostar do vídeo, já deixa o seu joinha pra mim, tá bom? Então se inscreve aqui no canal se você não for inscrito E ativa o sininho de notificação pra você não perder nenhum conteúdo, tá bom, gente? E é isso, então hoje é um dia totalmente motivacional pra você Que tá sentado aí, às vezes desanimado, ganhou um pouco de peso Tá desanimado da vida Eu quero dizer pra você, não desanime, tá bom, gente? Não desanime, não deixe que nada tire você do seu propósito, do seu foco, tá bom? E é isso, gente Mude alguma coisa Se você mudar alguma coisinha, já tá valendo Você já tá fazendo um grande esforço, tá bom, gente? E é isso Já caminhei quase um quilômetro, tá, gente? Tô um pouco ofegante, já tô chegando na minha casa Chegar lá, gente, vou tomar um banho E preparar aí um café da manhã, gente Vou bater um abacate com um pouquinho de leite de coco Pra mim, tomar, né, gente? É isso Quero dizer pra você, não desanime Tá bom, gente? A vida é muito curta E a gente tem vários motivos aí pra ser feliz Tá bom? Então é isso Levanta da tua cama Sacode a poeira E dá a volta por cima Porque tem um dia lindo, uma semana linda Esperando você, tá bom? Então não perca a chance Tá, gente? Por mais que as lutas sejam duras As dificuldades sejam grandes Mas a gente tem um Deus que tá, ó Acima de todas as coisas Então, gente, foco, tá? Força Muita força pra você Durante toda essa semana Saiba que você é mais que vitorioso Nós somos mais que vitoriosos Tá bom, gente? Quando a gente levanta com foco Quando a gente sacode a poeira Quando a gente determina Que algo vai ser diferente E se algo acontece Tá bom? Só não fique sentado no seu sofá Esperando cair do céu Porque não vai cair Tá bom? Nada cai do céu Nada vem de graça Tá bom, gente? Só acontece as coisas Na vida Daqueles que almejam Daqueles que determinam Tá bom? Então meu recadinho pra você hoje Determina Que a sua semana vai ser maravilhosa Que você vai ser mais que vitorioso Porque quando você fizer isso Tudo acontece Tá bom, gente? E é isso Tá bom? Então é o meu desejo pra você Durante essa semana Eu não estou esperando nada cair do céu Tá, gente? Eu não estou esperando nada cair do céu Porque nada vem de graça Nada cai do céu Tudo é com luta Tudo é com esforço Tudo é com garra Tudo é com determinação Tá bom, gente? Então determina Determina que você pode Você consegue Foco, força e fé Durante toda essa semana Porque nós somos vitoriosos Tá bom? É o meu beijo grande pra você, hein? Levanta do seu sofá Faça alguma coisa Mude algo pequeno que seja Mas mude Tá bom, gente? E é isso Vou seguindo a minha caminhada Ó, gente Estou fazendo caminhada nessa avenida Olha que linda Olha que lindo dia, gente Como é que pode sentar pra chorar? Não tem jeito Olha isso Isso aqui é a avenida da minha cidade, tá? Estou fazendo caminhada Já estou quase chegando a minha casa Olha isso Que dia maravilhoso Pra gente fazer tudo diferente Eu estou andando aqui E as pessoas achando Que eu estou ficando doida, né? Falando sozinha Mas estou falando com vocês, né, gente? Não tem coisa melhor Do que falar com vocês Quase 13 mil pessoas É isso aí, gente Já somos quase 13 mil E eu não poderia deixar Estou atravessando a rua aqui, tá? E eu não poderia deixar De falar com você Aí de casa, né? Meus inscritos Meus amados inscritos Estou muito feliz Com os meus resultados, né, gente? Com muito esforço Com muito foco E muita determinação Tá bom, gente? E é isso Estou chegando na minha casa Tomar um cafezinho da manhã Começar a trabalhar, né? Tenho bolos hoje, tá, gente? Tenho bolo Tenho bolo Tenho bolo Vou atravessar a rua aqui Já estou chegando na minha casa Tenho bolo, tá, gente? Não fico parada, não Vou tomar banho E trabalhar, né, gente? Vai ter formiga Como preguiçoso Então é isso aí Estou chegando na minha casa Graças a Deus Tá pago, tá, gente? Agora de manhã Tá pago Graças a Deus Bom dia Tá pago, tá, gente? De manhã Agora é Produzir Trabalhar E a noite Tem mais Estamos na academia A noite Tá bom, gente? E é isso Agora tá mais tranquilo E eu vim aqui Conversar com vocês Tá, gente? Um monte de gente Me perguntou aí Pra me dar dicas Sobre a minha dieta Sobre tudo que eu tô fazendo Ainda tá bem cedinho, tá, gente? Maria Carolina acabou de ir embora São oito horas Oito e vinte, mais ou menos Quase É, são oito e vinte da manhã E ela acabou de ir embora Foi embora, né? Vocês tão vendo isso de tempo real Segunda-feira Eu levantei bem cedinho Seis horas Fiz caminhada Cheguei Aí, gente, eu cheguei Hoje eu tô fazendo o jejum intermitente Porque como ontem Eu chutei o pau da barraca Não consegui gravar nada, gente Pra vocês Do final de semana aí Do dia das mães Porque eu trabalhei muito, né? Quem me tem no Instagram Se você quer me acompanhar, gente Vai lá no Instagram Arroba DanielaSaoOficial Porque eu sempre tô postando As minhas coisas lá Então lá eu Sabe? Toco terror lá no Instagram Porque vendendo os meus produtos Fazendo as propagandas Enfim, né, gente? Tudo eu coloco lá Então quem me acompanhou Sabe a correria que foi Foi pauleira mesmo Eu trabalhei diretão mesmo Fazendo bolo docinho Eu fiz caixas de bombons Fiz caneca com trufas E os bolos Aí eu fiz no sábado Eu trabalhei muito E no domingo, gente Eu fiz muito, 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 muito Bolo mesmo Muitas tortas Muitos bolos Eu usei o acetato, né? Pra facilitar E fazer um bolo assim Mais personalizado Pro dia das mães Fiz os bolos Fiz os bolos Tradicional meu Com raspas de chocolate Fiz também Mas aí eu comprei Botões de rosa, né? Jeremias Lá da pratinha Já quero abraço Pro Jeremias Muito obrigada, viu Jeremias Pelo carinho Ele trouxe as flores Pra mim, né? Os buquês de rosa E eu coloquei Nos bolos Gente, tô na ablição de boca Meu Deus Tô cansada hoje E Fiz Coloquei em cima dos bolos Fiz bolos de vários sabores Diferentes Então assim, ficou muito, muito bonito Muitos feedbacks positivos Graças a Deus, né? Que as pessoas gostaram do bolo Que tava gostoso Então Eu fiz vários recheios E os meus recheios Depois eu quero também Tá trazendo aqui no canal, gente E aí eu fui fazendo os bolos Os recheios E fui fazendo todos os bolos Graças a Deus Saldo positivo aí No dia das mães Né? Mais uma vez Graças a Deus Mas com muito trabalho Eu tava acordando assim Tipo 5 horas da manhã 5 e meia Eu já tava de pé E dava meia-noite Meia-noite e meia Eu ainda estava de pé Né? Mas tá bom Tô feliz Graças a Deus Hoje é segunda-feira Minha irmã tá chegando Pra me ajudar O Rubens falou Pra me chamar ela Né? Meu esposo Nego Então é isso Graças a Deus Deu tudo certo E quanto a minha dieta Gente É... Contando... Contando pra vocês Tô gravando vídeo Contando pra vocês Na minha dieta Já eliminei 9 quilos Graças a Deus Né? 9 quilos Nesse tempo de dieta Fazendo academia Todos os dias E a caminhada Eu sempre faço de manhã Quando dá certo Gente Eu levanto cedinho Faço a caminhada Às 6 horas da manhã Eu corro Faço a caminhada Chego Tomo banho Tomo um café Né? Eu como alguma coisa Uma vitamina De abacate Com um pouquinho De leite de coco E água Tomo Ou então eu como um ovo Tá gente? Qualquer proteína aí Eu como E tá tudo certo Agarrado o serviço Hoje eu não comi nada É... Não tô com fome Porque ontem eu comi muito Então hoje eu ainda tô cheia Até hoje Por isso que hoje eu tô pegando Mais pesado Mas eu sempre tomo café Tudo bonitinho Dia 13 eu tenho nutricionista Tá? Dia 13 eu tenho nutricionista E vou continuar E vamos ver o que o nutricionista vai falar E depois eu vou passar no médico Depois do dia 13 Tá gente? E... É... Sigo com o personal trainer Que tá me ajudando Todos os dias na academia Todos os dias eu vou pra academia E ele tá me ajudando lá Tá? E aqui em casa eu sigo na disciplina Comendo sempre proteínas Nunca... Eu não tô comendo carboidrato Nem açúcar Né? Então eu como bastante verdura Legumes É... Carne Ovos Tá bom gente? Queijo Essas coisas assim Não tenho passado fome Tenho me alimentado super bem E também estou tomando medicamento Que o médico passou Que é o que ele faz de 1 grama Tá? O médico me passou Então eu tô tomando Fazendo uso dele Antes do almoço Tá? Então é isso É... Minha irmã acabou de chegar Né gente? Então eu agora vou começar A limpar a casa Organizar tudo Deixar tudo limpinho Tá bom gente? Mas eu queria deixar aqui Essa motivação pra vocês Tá gente? Eu sempre fiquei na preguiça Fui engordando 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 A barriga foi ficando enorme Né? E aí veio Pré diabetes Enfim gente Eu comecei a sentir os males Né? Do ganho de peso Então o que eu quero deixar pra vocês Não perca tempo Tá? Nunca é tarde pra começar uma dieta Pra fazer alguma coisa Né? Pra fazer uma caminhada Pra fazer um exercício Hoje tem Na pracinha né? Que é os exercícios Que dá pra fazer Nas pracinhas Então não tem desculpa Né gente? Não tem desculpa É... Basta um pouquinho de determinação Eu vou conseguir Eu vou fazer E você consegue Como eu fiz Eu fiquei na preguiça Comendo, comendo, comendo Comendo Depois teve um dia Que eu peguei Falei não Minha saúde tá por um triz Quando o médico me alertou Do diabético Então eu falei Agora é hora E fui e comecei a fazer E tô me sentindo super bem Gente De fazer a dieta Né? De fazer direitinho Com muita força Não é fácil Mas também não é impossível Então não deixe as pessoas Falar pra você Que você não consegue Que você não tem força de vontade Nada disso Não aceite palavras negativas Palavras contrárias Aquilo que você tem vontade de fazer Aquilo que Deus Tem colocado no seu coração Pra fazer Que é a mudança de vida Que é a mudança saudável Tá bom, gente? Então eu deixo pra você O recadinho aí Tá? De alerta Como vocês viram aí na caminhada Motivação total Tá bom, gente? Conte sempre comigo No que vocês precisarem Me chama no Instagram Se tiver alguma dúvida Tá bom, gente? É só me chamar lá Que eu tô sempre à disposição Pra motivar vocês Esse é o meu melhor foco Motivação 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 Saber que você é capaz Sim Você é capaz Tá bom, gente? Não é ganho de peso mirabolante Ficar magrinho do dia pra noite Não É a luta dia após dia Tá? Eu vou comer doce daqui a um tempo Eu vou ter oportunidade De comer doce Comer bolo Comer tudo que eu quiser Daqui a um tempo Mas não agora Porque agora eu estou Na perda de peso Tá bom, gente? Então é isso Você consegue Você é capaz Muda sua vida Muda seus hábitos Nunca é tarde pra começar Tá bom, gente? Começa mudando seus hábitos Alimentares Que tal trocar o refrigerante Por uma água? Não é muito mais saudável? Que tal trocar o refrigerante Por um suco natural Sem açúcar? Tá vendo? São pequenas coisas Que fazem toda a diferença Tá bom, gente? Que tal trocar um brigadeiro Por uma maçã? Né, gente? É muito melhor fazer isso São pequenas coisas Que a gente vai exercitando Criando hábitos saudáveis Tá bom? E é isso, gente Sigo por aqui Vou ficando por aqui agora Que eu vou limpar tudo Tá bom, gente? Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Bem rapidinho Mas só pra motivar Vocês mesmo, tá? Que agora eu vou trabalhar Tenho bolo pra fazer Vou fazer bolo de novo Hoje é segunda Tem bolo Dois bolos pra fazer Eu vou fazer Limpar a casa E depois eu quero começar A gravar vídeo pra vocês Na quarta-feira Teremos receita Tá bom, gente? Então é isso Um super beijo Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo Tchau!